Olá, olá, amigos. Pode um presidente da República, um candidato, prometer que vai diminuir o total de parlamentares no Congresso Nacional? Em tese, poder pode dizer o que quiser. E até mesmo eleito pode enviar um projeto desse tipo para o poder legislativo. E olha que temos mais de um candidato ou pré-candidato dizendo isso, hein? Mas será que de 2013 até 2016 os políticos não aprenderam que parte da queda da ex-presidente Dilma Rousseff ocorreu por conta de uma insistência teimosa, quase infantil, em pautar a reforma política? O poder executivo brasileiro não vai determinar reformas políticas profundas. Ele não tem força suficiente para isso, qualquer que seja o presidente. Assim, acredite no que estou dizendo aqui, preste muita atenção no que vai fazer com o seu voto para deputado federal e senador, se é que você quer uma reforma política, sem descartar, obviamente, o que fará com o seu voto para deputado estadual também, por que não? Se bem que deputado estadual e reforma política nada tem a ver. Concluindo, muita atenção. É absolutamente essencial conhecermos o sentido do poder legislativo em nossa realidade. E, obviamente, descreer de algumas asneiras que candidatos a presidente da República andam dizendo por aí. Avança, democracia. Avança. Avança, democracia. Avança, democracia. Avança, democracia. Avança, democracia. Avança. 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 A